Tô duro, vem cá que eu vou te coroar o 01 Então, tô duro, eu vou deixar você assumir na Ruf como 01 até eu voltar Chegou a hora, isso aí eu grabo pra vocês, não vai fazer essa porra acontecer sem produto Mano, quer dar produto? Dá, se não quiser vai tomar todo mundo no cu Quem é vocês caralho? Quem é vocês porra? Eu sou a dona da casa Foda-se, foda-se, eu não te perguntei se é dona da casa, eu tô perguntando quem é você Seu nome é Elvira Elvira, a partir desse momento aqui essa casa é minha, tá ligado? E se você achou ruim, você vem me cobrar, certo? Eita